Mindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. O novo estádio do Palmeiras, localizado na cidade de São Paulo, cheio de estilo e conforto para os torcedores do Verdão. É dado o apito inicial, o jogo começa. Recebeu o passe. A metida de bom, chutou. Agora, gol! Um gol pra dar tranquilidade pro time que abriu pra cá. Aí ficou fácil, ele ficou frente a frente com o goleiro. Tirou do goleiro e marcou. Categoria e frieza. Não é pra qualquer mão. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem aquecia a garganta. Romero. Marlon. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Me pareceu falta ali, e o juiz marcou. A metida de bola pra frente. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Abriu ali pela direita. Olha o drible. Ele continua a progredir. Chegou de cabeça. Gol! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisamos acabar esse pé, né? Vem o passe. William. Bola pra ele. Gol! Bola na rede! Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É a hora pra buscar um empate. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Metida de bola ali pro companheiro. Passou pelo marcador. Jogou na área. Felipe Anderson! São os últimos instantes do primeiro tempo. Pela lua de fundo. Acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala. Pra ver um belo jogo como esse. Bones a um, placar final deste primeiro tempo. E começaram os 45 minutos finais. Belo drible, enganou a marcação. Olha lá! O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se continuar ainda mais. Deixaram o cara sozinho. O que ele ia fazer com a bola? Tentou o passe. Lucas Silva recebeu o passe. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. O juiz acaba dando uma falta. Subiu e meteu a cabeça na bola. Marlon bateu muito curto no escanteio. Deixos Romero! Uma defesa espetacular! Felipe Anderson. Felipe Anderson tentou a mentira de bola. Ganhou por cima de cabeça! Grande defesa do goleiro! Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Lucas Silva. E agora, grande chance para ele. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil usar alguma coisa boa nesse lance. Bola enfiada entre a marcação. Após isso. Richard! Essa era a chance de ele aumentar a vantagem. Se ele tivesse feito o gol, era outra história. A vantagem no controle que teria aumentado. Procurou alguém ali na frente. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Felipe Anderson. Rafael Veiga. Olha a batida! Vem a batida! A defesa conseguiu afastar. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Que isso foco no finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Algum comentário sobre a partida de hoje? Tá lá, Milton. Página 3 aqui do tutorial. Tá difícil o jogo por dentro. Abre pelas pontas. É isso. Esse é um time que sabe jogar aberto pelas bandas, pelos flancos, como você quiser. E eles sabem querer, sabem jogar sim, Milton. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto